Eu preciso de um milagre, remove a minha vida, eu preciso de um milagre, remove a minha vida, eu preciso de um milagre, eu estou com toda certeza, e olha aqui que bonita, essa é só para quem gosta de Naruto, um dia a gente vai fazer uma live de Hot Tube, os quatro do Jogabilidade, vai ser legal, milagre, piques de um bilhão, pois é Alan, pois é, muito lindo o Inuyasha, esse é o Inuyasha, o Luffy, o Naruto, e o melhor amigo deles, o Seiya, de Pegasus. Pode ser burro, Lelecos, isso não é Goku não, é Bleach. Vamos jogar videogame, Eva, adoro jogar videogames, uhuuu! Já tomei perpétuos, já tomei meu banhinho. Eu preciso de um milagre, remove a minha vida. Eu tava em mente com, ai, coisas que eu preciso pegar, fazer, blá 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 blá, e já esqueci tudo já. Ah, não, pera, eu lembrei de um. Eu quero tentar pegar um talismã num lugar que eu já posso pegar. Vamos ver se eu consigo achar, se eu consigo, né? Tipo, é um lugar que eu já consigo chegar. Ih, minha bateria tá fraca, vou trocar o controle. Obrigado, amante do Didi! Obrigado pelos nove meses, fala pro Didi passar aqui. Ah, a mente, não amante. Errei, desculpa. Dá petica, às vezes, daqui. Remove a minha vida. Pensei que era amante do Didi Bocó, mas é a mente do Didi, do Diogo Braga. Beleza, a última coisa que eu fiz... Ah, eu falei que eu ia fazer essa quest aqui, né? Mas vamos primeiro tentar fazer o negócio que eu tava falando. É aqui, ó. Célia Crystal Tunnel. Lembra desse lugar, pessoas? Nenhuma, Will. Eles tão visitando. Hoje eles vão visitar mais dois, três lugares. Eles tão agora, nesse momento, indo lá visitar. E é isso. Por enquanto, jogabilidade está por um fio. Olá, tortelira. Ó, Zezinho. Claro, eu estou quase zerando o meu outro personagem, reza a lenda. E nesse daqui eu estou falhando meus milagres por aí. Obrigado, Anderson. Muito obrigado. Não, vai ser hoje. Ó, aquele ali é o perigo. Pelo menos, é... Dá pra defender de... Ah, merda. Dá pra defender de boa essas coisas dele aqui. Não é nem ele que eu quero mirar, pelo amor de Deus, jogo. Não é nem ele que eu quero mirar, pelo amor de Deus, jogo. Nossa senhora. Não tem como lutar à distância com esse filho da puta, né? Exato, Renata. Ah, é isso, esse golo. Esse bicho é mais fácil de chegar perto dele pra lutar do que... Tem que ficar atacando magia de longe, né? Ai, que burro ele. A senhoria, no caso. Camarão mutante arrombado. É, depois de anos vendo a sua espécie ser vendida em porções nas praias de Santos, eles resolveram se rebelar. Olha, deu um pulinho, que bonitinho ele. Obrigado, Rodolfo! Blossossub! Na verdade, eles não são... Esses camarões aqui não são difíceis, você viu? A grande tática pra vencer eles é você defender. Pronto. É a hora oficial, é a hora oficial. Eles estão lutando contra o coco bambu. Bem, então eu vou ter que ser obrigado a me juntar à causa deles, né? Porque o dono do coco bambu é um bolsonarista arrombado. Depois que o Jorge R. R. Martin visitou as areias duras de Santos, ele se inspirou em várias coisas aqui. Pra Elden Ring. Isso, a culpa é dos animais, que são gostosos demais. Eu preciso de um milagre. Apaga a minha... Não. Como é que é? Como é que é? Já esqueci, já. Remove a minha vida. Isso, isso. Eu tô com 40, Judas, de fé. O negócio é que essa caverna aqui tem um amuleto que vai me ajudar. Ah, e esse amuleto aqui, ele dá, tipo, 30 de destreza virtual. E aí, obrigado, Letérios. Muito obrigado, frio. Aqui tá bastante calor, gato. Gata. Gat. Mas muito obrigado pelos seus 19 meses. Tem skate? É só se você fizer build de Charlie Brown. Então, xamã, nesse jogo, que nem em Dark Souls 3, a destreza diminui o seu cash time, né? Quanto mais destreza você tem, menor o seu cash time. Quando você bota esse talismã aqui, ele simula 30 de destreza, entendeu? No seu cash time. Achei que você tava de cachecol. É uma toalha. Eu saí do banho agora há pouco. Eu tô secando meu cabelo. Ah! Fui. Fui. Isso, fica em Raya Lucária. Iá! Uou, tudo isso pra um cu. Pro Glint Stone. Já ofendeu, já. Obrigado. Dito isso, eu sei que parece. Ah! Ah! Sem querer ofender, mas já ofender, você parece o Adolf Hitler. Eu peguei esse daqui e não pegou nada, né? Acho que não, João Lango. Mas se ele vai entrar no Game Pass, jogaremos todos no Game Pass, então. Obrigado. Obrigado. É a minha toalha. Meu cabelo tá molhado. ó, perpete. Olá, Cono Léo. Toma. Tu. Toma. 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 Com battle. Eu falei da minha personagem, é isso que eu quis dizer. Esses bichos são facilmente... Tomam Stagger fácil, então usem o counter do escudo neles, tá vendo? É uma boa tática. O perpétuo estilou o monstro da espera. Fala pra botar ele de novo, que absurdo. Sim, tem... Rock Blaster! Rock Blaster! Olá, Heitor! Eu imagino que seja o Heitor que mais usa essa conta. Como está você? Você também precisa de um milagre... Saudade, por que que a gente no... Sansigolo, o... O Korra falou que vai comprar, então talvez eu jogue. Oi, Heitor, a gente podia sair um dia, né? E jantar, e almoçar, sei lá. Ia ser legal. Será que esse daqui, esse Frenzy, dá um bom dano? Ou dá igual ao... É, só que ele não tem muita opção de castar rápido, né? Lightning Spear dá pra castar rapidinho. Ó, viu? Um counter eles já quebram já. Aproveitar que as coisas com Covid estão mais calmas agora. Quero sair com meus amigos. No meu CrossFox. Dentro do meu CrossFox. Olha aí, Faith... Canvas Talismã. Era isso daqui que eu queria, ó. E o que que ele faz, vocês me perguntam? Ele aumenta a potência das Encantations. Viu que legal? Olha esse Ricardo, né? Teve que todo mundo pagar pra ele. Ah, esqueci minha carteira. Né? Mais uma coisa que eu tenho certeza, pessoas. Então, não. Eu acho que eu não venço esse touro agora não. Ele é muito forte. Então... Vou deixar marcado que eu não terminei esse túnel aqui. Não, não foi o dia do Brigadeiro. Ricardo tá vindo muito pra São Paulo pra encontrar os amigos. Não eu, né? Porque o Ricardo não me ama mais. Exato. Você tem um ponto. Tô achando também, viu, Heitor? Já falei pra ele que tem espaço aqui na minha cama, se ele quiser. Quer dizer... Aqui no meu bairro. Hahahaha. Vamos usar esse ícone do mapa? Ah, você abre o mapa e você aperta quadrado. Tá vendo? E você escolhe o ícone que você quiser. Mas como usar, tipo, qual é a lógica? Ahn... O Enior. O Enior. Eu acho que... Talvez... Ah, o significado que eu dou pros marcadores? Ah, e eu sou muito Gastão com comida, principalmente. Cancigolo. A minha lógica pros marcadores é... Espadinha é algo que eu preciso fazer ainda. Algo que eu deixei pra trás. É... Caveirinha é um boss que eu deixei pra trás. Essa pessoinha é um vendedor desses ambulantes. É... Não uso, não uso, não uso, não uso. Isso daqui é um mausoléu. Não uso, não uso. Ah, que legal, Jota Silva. É muito gostoso mesmo. Ricardo também gosta muito de lá. Mas aí você cria a sua própria lógica, sabe? Será que se eu envenenar esse daqui... Ele também explode? Envenenou, hein? Envenenou? Não, não envenenou não. Porra. É... Fogo! Fogo! Nossa, isso daqui é bom, hein? Hum... Ih, vai ficar maluco! É assim que tem que ser. Tem que macetar o escudo bicho. É uma toalha, meu cabelo tá molhado. Fistinho. Ah, olha só! Tem um bicho invisível aqui. Se ele estiver passando por aqui, a gente vai gastar todo o nosso MP para matar ele. Será que ele tá vindo? Ok. Não precisa ser o MP todo. Será que eles tomam um Hot? Hot Hot? Acho que toma, hein? Olha só. Vai explodir. Explodiu. Pelas pegadas no chão, você não viu, Gabriel? Tem uma caverna em algum lugar por aqui, não tem pessoas do meu coração? Na vida real, tô? É uma caverna. É por aqui a caverna. Embora? Mas olha só. Eu vou arrancar nessa caverna. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu vou botar guardar a caverna aqui com o pescoo. É isso mesmo? Eu sei que é uma caverna que você tem caído, mas eu vou colocar o caldo. ir num galho pra jogar na caverna, o negócio é assim. Obrigado, bolsa de cocô, pelos... Eita. Eita, esse número, esse nome. 04 é você? Obrigado. Obrigado. Achei auspicioso. O 04 é gamer, né? Vai ver que é isso. Ui! Hum. Será que isso daqui dá, tipo, fogo? Fogo! Fogo, ok. Ok. Hum. Hummm... Summ... Essas árvores não são amigas não, gente. As árvores são do mal. Essas pode desmatar. Opa! Você também se identifica com as árvores, é o Thiago? Tudo bem, normal. Ai! Ah, tomei poison! Que gostoso! Que da puta! Que da puta! Que da puta! Achei muito triste a sua história de vida, é, o Thiago? Ah, gente, tem, né? Tipo, eu comecei o Horizon agora... E to jogando o Gran Turismo. A gente acaba tendo que, né? Tendo que jogar outras coisas, até porque a gente tem Védice e tudo mais, pra jogar, pra fazer. Olha lá. AC. Fogo! Porra, legal, né? Essa magia. De milagre. Meu perdoe. É, gente, na verdade, encantamento. E eu acho que o pessoal do Overload tá certo mesmo. A espada da... A espada da noite do fogo? Traveler, hatch, perfumer, perfumer, traveler, perfume. Nível 1. Ó, nível 1 já mata, já. E ela dá piercing! Que coisa linda! A magia é muito legal. Errei! Errei! Merda! O Heitor tá sendo censurado? Que absurdo! O Rick não quer nem dar uma chance pro Elden Ring? Ele não gosta mesmo? Não é um Hadouken, ela solta laser pelo olho. É tipo o Superman. O Rick tá jogando... Ah, é? Que bom! Ele só não aguentava mais eu falando do jogo. É verdade, Heitor. Agora você pode parar de falar assim. Bem, que bom que os esqueletos não tomam veneno, nem Hot, nem nada assim. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. Quero ir para o norte. Mas eu não consigo subir por aqui. Acho que era por isso que eu estava vindo por aqui. Obrigado, Elivelton. Muito obrigado. Por escutar a gente, que é o maior dos apoios. Obrigado. Ah, eu só vou ver a speedrun primeiro. Quando eu zerar, né? KKK. E quando tiver a speedrun, glitchless. Sabe, eu não quero ver a speedrun que o moço dá um teleporte errado e vai para o final do jogo e é isso, acabou. Não vejo muita graça, infelizmente. Quanto inimigo, todos eles, olha. Ah, a speedrun, a speedrun mais clássica de todos os tempos. É, mas eles usam... Tudo bem que é o jeito, né? Mas eles usam aquele glitch lá, né? É o de ficar manipulando o teleporte. Olha, é o de ficar manipulando o teleporte. Olha, é uma... Ai, um cachorro. Ai! Mas olha, uma Iron Maiden. Será que ela... Será que se ela me matar, ela me leva para algum lugar interessante? Eu sempre fico nessa. Eu sempre fico nessa. Ó. Merda. Agora a pira do Heitora vê o... Ah, e o Caio, né? Ó, tem que machar. Macha os botões para você sair mais rápido. Ah, pronto. E é sério, isso não é brincadeira, não. É sério, isso não é brincadeira. Não, se você ficar machando os botões, você sai bem mais rápido. Todos os agarrões, desde o Dark Souls 1. Eu ensinei para o Ricardo esses dias. Ele também achava que... Ah, pegou ou morri? Não tem mais o que fazer. Não é, né? Desde o Dark Souls 1, você macha os botões, você sai mais rápido de qualquer agarrão. Ok? Hum. Mas também não precisa estragar o seu stick do Contra de Playstation 5. Sim, o Heitor virou comentarista e coach. Por aqui? É por aqui, né? É. Olha que irado. Fãs, uma caverna. Porra, muito legal isso daqui. Você pode ficar apertando os botões aqui da frente. Você pode ficar machucando os analógicos. Eu nunca fui nessa caverna antes. Eu só fiquei sabendo desse texto lá ontem. Estava vendo um streamer falar. Ah, tem uma caverna em parte do tal lugar. Um buraco na pedra. Que era o meu apelido no colégio, um buraco na pedra, inclusive. Exato, Renato. Eu acho que... Eu vou tirar isso daqui pra botar... De curar a Hot. Então, vamos lá, né? Aê! Vamos que deixa lento ainda! Socorro! Ai, Jesus! Obrigado, Felipópolis. Caramba, eu tô fudido! Então, como eu falei, eu nunca fiz essa caverna antes. Eu não sabia que... Que tinha tamanha maldade envolvida nela aqui. Tem, tem, tem sim. Mas eu tô com uns que eu quero, sabe? Um talismã de... O lugar é o citador. Ah! Então, William, eu acho que não. Mas algumas... Principalmente uma em específico, sim. Mas ela tem que te matar no agarrão. Olha, um arco que eu nunca encontrei. Me vista igual um cogumelo. É. Ai! Achei que era um buraco. Tô com medo. Um rato! É, adiantou, hein? Eu me esconder ali, vocês viram? É um cachorro. É um cachorro muito feio. É daquela raça, né? Rato. Você na competição de cachorro. Senhor! Isso é um rato, não é um cachorro! Como assim? Você apareceu lá em casa, saiu dentro da pia. Eu acho que era um cúdulo. André usaria o cachorro na party. Não escuta ele, Fido. Ele não sabe o que fala. Aí o Fido. É assim que o rato faz? Squeak! Squeak! Lembra do moço do... Eita porra! Pega fogo aí rapidinho. Obrigado. Ai! 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 Que da puta! Mas é uma caverna bem interessante, né? Ô, Marcos! No meu outro personagem, eu acho... Não, não! No meu outro personagem eu finalizei, com toda certeza. Sim. Nesse daqui, é uma quest que eu não vou finalizar. Infelizmente. Que não vai de acordo com a roleplay da minha personagem. Ah, mas isso que você pode usar dependendo do seu cajado? Não. É só porque você tem... Sorcery. Tá vendo? Que são essas daqui, ó. E você tem Encantations. Que são essas daqui. Pra Sorcery, você tem que usar cajados. Pra Encantations, você tem que usar esses selos, esses selos. É isso. Mas qualquer uma pode usar qualquer uma. Só que algumas são melhores pra algumas coisas, entendeu? Será que eu chego ali em cima? Pô, ó. Dá um exemplo. Essa daqui, ó. Tá falando, ó. Boosts, Gods, Lair, Encantation. Essa daqui, ó. Boosts, Bestial, Encantation. E ó, que interessante. Esse daqui, escala com força as Encantations. A lenda de fé. Então, se você estiver fazendo um personagem de força e fé, aquele talismã é o melhor. Pra você. E é o melhor pra você usar as magias, as Encantations Bestiais. Eita, já? Nem sei o que é. Tem dois, não! Não! É. Muito boa essa magia aqui mesmo, né? Ô, caralho! Eu achei que eu tinha trocado! Ô, merda! Oof! Ah! Gold Scarab! É o Gold Scarab! É o Gold Scarab! Que é um talismã que aumenta em 30% as runas que você ganha. Sim, a famosa bodybuild, exato. Scarab! Vi sim, Paulo! X caralho! Esse é o meu lanche favorito! Adoraria comer um X caralho agora! Olha aí! 30 de vigor! Tá bom por um tempo! Vamos continuar explorando essa bela região! Em build de fofoca! Volto o pezinho assim do lado! Será que eu consigo tempo? Ô caralho! Acho que não, né? Ah! 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 Que isso! A banda é ruim! Vamos falar bem! Porra! Esse aqui é muito lerdo! Ah! Ah! Ok! Aquela torre é a torre mais virada que tem nesse jogo! Eu acho! Tem uma que eu ainda não fui, mas... Aquela torre é muito legal! Mó torre irada, hein, parceiro! Opa! Essa torre é mó irada aí! Tá ligado? Me desculpe! 50 Will! Hum... 80 Will! Depende, depende, depende! Tem os soft caps aí! De cada um! Mas todos esses atributos de dano... É 80 o cap, ok? Tipo, força, destreza, inteligência e fé! E arcane, se você tá usando arcane pra dar dano, né? Eu acho que é... Acho que é... 40 ou 50. Dá uma olhadinha, Renato. Eu não vou saber te falar de... Na verdade, eu acho que eu tô até com a ele aberta aqui. Pera aí. Ó, pra Vigor é 40, depois 60. Pra Mind é 20, 50, 55, 60. Mas o melhor é 55, pelo que eu tô vendo. Pra Endurance é 32, depois 50. Mas parece que não vale muito a pena depois de 32. Aí pra Força, 80. 50, Destreza é 80, Inteligência é 80, Pé é 80, Arcano é 80. Então, pra Stamina, né, Heitor? Não pra Equipamento Load. Pra Equipamento Load, eu acho que sobe bem mais do que isso. Tanto que no meu personagem eu tenho 40 de Endurance. É que depois começa a subir muito pouca Stamina. No Google. É, pois é, Renato. Tipo, eu acho que eu nem upei a Stamina. E, ó, eu tenho Stamina o suficiente pra me virar, sabe? Uou! Aaaaaaah! É mesmo, Gabriel? É, porra! Interessante! Morfet! Será que esses bichos é fracos a raio? Ataque de raio! Não acertou. Ataque de raio! 461! Ataque da loucura! Ataque da loucura! Não! Acho que fogo é pior que raio, é. Até que às vezes eles tomam Hot in Breath. Eu acho que eu morri! Ops! 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 I did it again! I played it for hard! Inclusive, eu preciso pegar mais uma Pouch. Eu não lembro onde é que fica. Ah, um fantasma! Oi, fantasma! O que foi? Eu tô seco como orço! Ah! Talismã! Pouch nasce tosto! Nunca se endireita! Menina que requebra a mãe! Pega na cabeça! Pouch nasce tosto! Olha só! Eu queria mais um Talismã Pouch, só que eu não lembro onde é que pegava o terceiro. Eu lembro onde é que pega o quarto. Mas eu não lembro onde é que pega o terceiro. Não é matando a Renala, não, né? Não faz sentido. Talvez seja matando o Radan. Quem lembrar pode me falar, viu? Aonde que pega o terceiro Talismã Pouch. Terceiro barra o segundo, né? Porque o primeiro você já vem com, né? Esse moço aqui, ó, de noite. Esse lugar aqui tem um boss. É em altos platô? Hum... Um boss de lá. Eu lembro que tem... Eu sei, eu lembro o boss que dá o Talismã Pouch lá, mas... Bem... Hum... Não sei se tem mais alguma coisa. Você acha que eu devia tentar fazer a Renala? É que eu tô com um bom HP. Não, não, não. Eu não vou fazer os albin... Os albinuriaks. Não, então. Mas esse é o terceiro... Esse é o terceiro. Eu não quero o terceiro. Eu quero o segundo Talismã Pouch. Entendeu? E ela dar um Talismã é o quê, então, Will? Então deve ser ela mesmo. Obrigado. Ah, tem que falar... Depois eu consegui... Não sei quem é a Enia. Aquela moça que canta... Onde eu tô indo? Tá, eu tô meio que indo pro lugar certo. A véia é cega. A véia é cega dos dedos. Menina e fulano que nasceu cega dos dedos. Vamos lá. Fogo ou raio? Fogo do olho! Fogo do olho! Fogo do olho! Fogo do olho! É o melhor raio, que é o mais rápido É, eu acho que não precisa ser necessariamente a Renala, mas é depois de duas Great Runes, né? Que nem falou o moço agora Muita névoa aqui, não dá pra enxergar nada Parece até um show de reggae Perdeu crianças, reggae Vão of the Indomitable Olha, é uma weapon art de milagre Que milagre Foi uma Ash of War Sim, Will Sim Descobri sim Ah, desculpa Eu falei, é uma weapon art de milagre Tudo errado né, só falando do passado aqui Tô achando que isso daqui é Dark Souls 3 Ai E aí, obrigado Juan Obrigado por esses 27 meses Obrigado, muito obrigado Obrigado Cadê minha amiga? Ela não devia estar aqui? Amiga Amiga Cadê você? Sua louca Amiga Amiga Por que que minha amiga não tá aqui? Eu cheguei via um NPC Assim, tipo Foi fazendo uma quest É, pois Cadê a minha amiga guerreira? Uma larva ao tiro fácil de pegar aqui Ai, Juan Eu não sei como é que funciona nesse jogo o negócio de O perdão aí dos NPC, sabe? Obrigado, Caio Rocha Obrigado Obrigado Um beijo pra você Obrigado pelos seus 19 meses Tá Deixa eu ver como é que é a Ash of War nova Que eu achei Errei Não era aqui Ela não entra nesse daqui Ela não entra nesse daqui também Será que ela é de espada? Não Será que ela é de espada grande? Não Espada curva? Não De lança De machado De porrete De arma colossal De lança novamente Não De halberto O que que é essa porra? Eu vou ter que vir no meu negócio pra ver De escudo? Ah Interessante Ah tá Ok 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 Acho que eu prefiro Deixar o meu escudo Sem skill mesmo Mas Pô Interessante Você fica invencível por um tempinho Né? Quando você usa o Ash of War Play 5 Agora Cadê a minha amiga guerreira? Ela tem que aparecer lá pra mim Amiga Menina Vai lá na vila dos albiniuriaks Por favor Ah Cadê a sua filha? Chorando lá embaixo Esse moço aqui Renato Ele é um assassino Ela aparece antes Eu só não Talvez agora que eu conversei Sobre ela Com o pai dela Ela apareça lá Tipo na Quando eu fui jogar Ela me ajudou Até na batalha Contra o chefe lá Será que eu consigo Upar mais alguma arma? Não Eu vou levar você Para dar uma arma Para dar uma arma Consigo upar a minha massa Porra Aí Né? Má 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 Amassou demais Né? Ai 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 Eu sou um Smithstone 4 Eu gastei tudo com besteira Provavelmente Smithstone 3 Muitos Smithstone Ai eu nem vi Serpent Bone O que que é? Ah Blah Blah Embrus Arrows of Poison Pô que legal Então ele não aumenta a defesa Quando você upa o escudo A cada 3 upadas de escudo É bem Esparso Ele aumenta aquele guard boost Aquele guard boost É o quanto de stamina Você perde quando defende Entendeu? Eu tenho Tô com vontade de botar 16 de força Só pra usar essa porra Desse breast shield Amiga A gente tem uma roupa parecida agora A gente é irmãs Irmãs de frieira Poxa vida Juan Poxa vida Que tristeza Amigo É verdade amiga Não Você falou tudo agora Tudo Falou tudo demais Tá Eu passei comercial Gente Quando deu uma hora Acho que eu passei né Eu passei É Eu passei Com certeza Amiga aqui Viu Era isso Talvez eu só precisasse falar com o pai dela Tem uma mosca ou uma abelha gigante ali Medo O que é abinal Abinaural O que é isso Não sei o que é isso não Eu sou só uma criança Então o senhor é desse que fica tomando poção Aqui Leonardo Aqui Leonardo Perto da Frenzy de Flame Village Ok Ok Oh meu Deus Um vaso Não é nada suspeito 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 Não há segredo Não há segredo Não há nem um Não há um Por favor Deixem-me É o Albus Dumbledore... Ih, morreu! Gente! Que coitado. Engasgou. Tava passando uma mosca. Ali no momento ele engasgou, coitado. Uma adaga de inteligência. É que você só pensa nisso, né, Desculpa, André? Dia e noite só pensando em besteira. O Pop se casgou com uma mosca. Oh! O Dibri! Não! Não! Pronto! Aqui, ó. Aí tem a minha amiga aqui, ó. Acho que não, mas eu gosto de chamar. Ela é participativa, coitada. Né, amiga? Você só queria participar. Aí deixa ela participar. Ela gosta. Ah, é? Aqui vai ter um milhão de cachorros? Engraçado que tem um cachorro aqui, outro cachorro acolá. Aí começa a luta. Aparece 700 cachorros. aí O que? Ah, acho que ele gosta de fogo. Tchau. Ah, que difícil! O cachorro! Nossa! Esse boss é muito complicado. Mentira. Se você luta com ele de maneira justa, ele é mais divertidinho. Mas tem um milhão desses bichos pelo mundo mesmo, então... Eu caí aqui e achei que lá no lugar secreto não ia empurrar nenhuma. Ele estava observando a paisagem, Renato. Não fala isso, Dunk. Vão falar que eu não estou jogando um jogo de verdade. Porque eu usei magia, milagre, encantamento, sumo, NPC. Entendeu? Pô, uma build de fé e arcana deve ser bem legal. É praticamente a build do dragão, né? Você tá usando o talismã do dragão? Olha, acertei. Vocês viram? Eu jogo a Domingo usando apenas a minha imaginação. Crystal Sword! Crystal Sword! Deve ser legal ter inteligência e usar essa Crystal Sword. uma run de Tartaruga Ninja. Olha que bonita! Uma run de Tartaruga Ninja. Vai fazer do Rafael do Tartaruga Ninja? Exato! Importante fazer o Hidetaka sorrir. Vamos tentar vencer a Renala agora, que eu tô um pouco mais poderoso. mais ou menos eu vou fazer xixi. E vou mudar minha armadura também. Vou botar esse daqui que é mais leve, pra poder botar esse. A verdade é que esse daqui tem mais defesa, magia, né? É... Talvez ao invés do Talismã de Cast Speed, vou botar o Talismã de Defesa Magia, e bora, e bora. É... Vou fazer xixi, já volto. Rebolando até o chão. Como que vamos? Mas Rafael, você tá com 20 mil almas. É que eu acho que eu não tenho coisa pra... Hum... Nossa... Vamos lá. Galera... Vocês acham que... Eu invisto em fé... Ou eu aumento um pouco de inteligência... Não vou me assistir em fé... Foda-se... Depois no futuro eu aumento a inteligência. Então, mas ela dá muito dano, né? Vitor... É... Pensa numa mulher que dá dano. Essa mulher aí... Hum... Hum... Ela bate com muito gosto. Então, eu quero botar a inteligência pra poder usar uns milagres legais que tem... Pelo menos 17 de inteligência. Vitor... Vitor, vem cá que eu te curo. Eu tenho um chazinho, ó... Que você, ó... Vamos lá. Uau! Hum... 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 Ai, eu achei que não ia me atingir. Kkkk Oh merda E aí 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 Tchau. 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 Tchau, Sr. Rani. Meu querido irmão, coloque a noite para ele. Tchau. 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 Onde ele se livrou, meus amores? Chegou de onde você escorre? Ah, não é o char da platina não, porque eu não quero fazer todos os finais nesse char. Não quero não, obrigado. Não tem nada de interessante aqui, né? Se eu fizer um gesto aqui na frente dessa estátua aqui. Qual o gesto que abre os braços? É... The other ring. Quer dizer... Eu vou fazer erudition. É porque em outra live, Darius, eu já tinha tentado... Eu já tinha tentado lutar contra ela. Oi, príncipe. Como você é gostoso. Oi. Eu já tinha tentado... Eu já tinha tentado... Não so... Eu já tinha tentado, não sei. Não sei. É porque... Qual é o efeito, aquilo vai ser para uns puzzles em específicos, tem uns puzzles, eu vou ficar usando esse daqui mesmo, ou será que eu tenho algum outro que seja melhor, esse daqui é bonito né, tem isso, é, vou usar esse daqui porque é bonito, bem melhor, a moça do shame, me chama freira o nome, agora eu vou voltar lá para lá me dar mais um talismã para alt, mais um talismã para alt, ah quer dizer né, se fulano não matar agora, olha aqui filha da puta, ai, e você se achava o galudão, ai, filha da puta, bem feito. Sim, é o cara da porta, ele que tem que se matar, eu também fiquei morrendo de medo Leonardo, tem uma amiga que morreu já? E Darius Dunn é um cara que ele tenta te matar aqui dentro do round table, aqui ó, seu amigo tentou matar, seu amigo tentou matar, seu amigo enxá tentou matar. Pois é, não pode dar. O D tem, 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 é com a FIA a quest dele, é. É, um grupo falando, pelo que eu saiba né. É, um grupo falando, tem, 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 tem. Eu quero tentar fazer um negócio, gente. Quero tentar fazer um negócio. Olha que irado! Olha que irado! Essa porra desse, desse staff aqui, dessa magia, porra. Que legal, cara. Eu obviamente não vou usar nesse personagem, então... Seja quebrado! Jesus! Uhum! Vamos lá. Ah! O de 32, é isso. Tá. Porra, era 33, que ódio, de 33 e 500, tá. 33 e 500. O que foi? Eu preciso de 17 de inteligência. Eu não me engano. É isso, eu preciso de 17, pra poder usar essa caralho aqui, que eu queria muito usar. Eu sei que vai ser ruim, vai ser um lixo, mas eu queria. Eu queria usar. Eu vou usar esse daqui de defesa, gente, ou uso esse daqui que aumenta o meu ataque? Não, nossa. Vou usar o de defesa mesmo, foda-se. Então, e eu queria tentar fazer um negócio aqui agora. Só que é um pouco... Mas eu vou fazer. Mas vai dar errado, mas eu vou fazer. Ah não, antes de eu vir pra cá. Deixa eu vir aqui falar com a mulher. E agora ela vai virar um espírito pra mim. Atacar, como assim? Ah, se não, não. A defesa é a melhor defesa também. É, moça, eu peguei o medalhão. Você vai virar um espírito? Ela é um bom espírito? Gente, vocês sabem? Eu também cheguei nesse Cast of Sol faz pouco tempo, com 150 horas de jogo. Esse Headless parece que é bom também, né? Vamos usar ela um pouco. Ela parece ser interessante. Então, a coisa que eu quero fazer... Ela gasta muita mana. Ah, mas eu tenho bastante mana, né? Aí ela não se mexe. O Boss cola na... Mas você fica teleportando e perdendo o agro. Não, então. Nem a quest da Fia eu quero fazer. Eu quero pegar uma arma. Eu gostaria muito de utilizar nessa personagem aqui. Mas ela tá lá dentro da capital. O negócio é que eu sei como chegar lá. Então, eu acho que eu consigo dar uma corrida, entendeu? Local. Vamos pegar o elevador. Tá no norte de Kayle, de Judas. Então, Hans, eu vou correr, né? Ela é uma boa arma, Mr. Granger. Pra quem tá fazendo Dex Int, ela é uma arma perfeita. Se você quiser, eu te mostro no mapa, Judas. Onde que pega a segunda parte do medalhão. Libera esse elevador daqui. É uma torre que tá bem pra direita mesmo. É um forte, não é uma torre. É um forte. Amiga, você por aqui. Eu estava esperando. Eu sabia que você tinha que entrar aqui e pegar minha mão. Amiga, eu acabei de chegar aqui. É... Deixa eu... Deixa eu... Tá bom, vai. Eu vou preencher. Pois é, já quer me levar pra outra. Amiga, é o seguinte. Eu não quero me juntar ao seu culto do mal, tá? Não quero. Amiga, não dá. Esse negócio de culto do mal pra mim já deu. Já passou da minha fase, já. É, Renato, piscou, perdeu, infelizmente. Vamos pegar o elevador daqui de novo. Exato, Hansa. Dá pra chegar a pé, né, no vulcão. Que é bem legal também. Já que tá... Ah, ali, tá ali, tá ali. Quantas coisas eu tenho? Ah, eu tenho uma Secret Tear, gente. Olha só, esqueci de usar. Teleportes no Ortodoxos. Ahn... Flesque. Que louco, Renato. Eu não encontrei esse caminho, sabe? Eu sei como chegar no vulcão a pé. E eu sei como chegar no vulcão pelo convite dessa personagem aqui. Mas eu não faço ideia de como chegar... De como chegar por outros meios, sabe? Ah, não. Sim, tem como ganhar um abraço. De fato, só que... Só que não... Eu fiquei me perguntando se não tinha como chegar lá via caixão, talvez. Não, 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 não. Eu nem matei, né, o desse que tava no começo do jogo. Acho que já matei, né? Ah, é, desculpa, anda. Cara, eu vou... Assim, é algo que já aconteceu aqui na stream. Eu já falei sobre. Então, acho que não é... Acho que não é spoiler. Tipo, tudo que já aconteceu na stream, eu não considero spoiler, entendeu? Golden Seed. Outra Golden Seed. Mapa. Importante mapa. Mas quando você vem pra essa região, você tá forte o suficiente pra matar os dois de boa. Aqui, Rafael. Um... Umas tripinha de terra. Pois é, eles são... Os mapas, eles são mais estreitos do que parece, né? Eu tô aqui pelo lado porque tem boss, se eu for ali pelo meio. É... E é interessante isso, né? Porque... Ali, aquela porta tá fechada. Então, mas é, mas os mapas são densos, né? E eles têm múltiplos níveis no mesmo mapa. Isso aqui é loucura. Gostou? Ai, é gostoso, amor. Me dá uma mordida. Reclamante. Gostei do corretor... Do corretor que corrigiu realmente pra reclamante. Pô, é muito bom, amor Não é queijo, amor É leite moça É leite moça, amor Ó Eu comprei um donut de Leite moça com morango E o meu namorado tá reclamando de mim Queijo Ai gatinho, só você mesmo, viu Uai, eu queria só uma bonfire que ficava aqui perto Ah Ah, fica ali naquela cabana Bonfire É medieval, né A pessoa morria demais no medieval É leite condensado com morango É leite condensado com geléia de morango Tipo, não tem como ser ruim esse donut, é maravilhoso É, Hanza, melhorou bastante, viu Mas ainda não é boa não Será que esse moço vende alguma coisa boa? Oi moço, você vende alguma coisa boa? Eu sou um customer Hum Você vende um hobby de De upper class Um great shield bonito De muita força Perfumer bottle E blá 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 Ok, obrigado moço Aqui ó Nesse NPC também tem um boss De noite, viu Então se vocês estiverem atrás De procurar esses bosses aí Que só aparecem de noite Aquele NPC Ô Frost O meu outro personagem Que eu tô fazendo aqui no Play 5 Que é o mago Ele vai usar a Moonlight Great Sword Com toda certeza Mas ele vai ser um personagem De pura inteligência É na medida do possível Você é um NPC? Não Eu acho esse lugar tão lindo Eu acho tão legal Essa floresta Do lado dessa capital Que é gigantesca Não Vou jogar em live não, Panda Esse é um personagem Pra eu jogar offline Mas eu posso fazer umas lives Estando com ele também Acho que não tem nenhum problema Mas ele tá bem No comecinho do jogo Ele não Nem 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 entrei em Stormvale Castle Com ele ainda Nem venci o Margaret Eu acho Ou venci o Margaret Não lembro É um outono eterno Aqui Aqui Ai Eu preciso vencer esse boss Pra entrar na capital? Eu preciso vencer ele Pra entrar na capital? Eu não me lembrava disso Ai É preciso? Apesar de que tem outros meios De entrar, né? Acho que eu não consigo vencer ele Gente Então, mas se eu não... Fala pra ele mandar mensagem pra mim Apesar dele não me amar mais Apesar dele não me amar mais Fala pra ele mandar mensagem De ele não me amar mais Exato Vou matar ele com dano sagrado Vai ser foda E outra Eu não vou conseguir matar ele agora Apesar dele não me amar mais Apesar dele não me amar mais Não me amar mais Não me amar mais Apesar dele não me amar mais Em Apesar dele não me amar mais Veja Vai no meu bicho, por favor. Ah! Uh, rapaz! Na verdade, eu posso tentar o ataque de podridão, Leonardo. Caramba, por que ele me tirou? Ele me odeia, né? Que triste. Obrigado, Cris de Garmo, pelos oito meses. Pra você ver. Não, eu tô acostumado realmente a... A nenhum amigo meu me amar do jeito que eu amo ele, sabe? Tô acostumado. Ah! Vai lá, vai! Foca no bicho. Não, foca no outro bicho, não em mim. Ó, viu como ele tá te atacando? Vai lá nele, vai! Vai lá nele! Vai, amigo! Vai lá, amigo! Opa! Epa! Hum! Isso! Ai! 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 Vamos lá. Vá, pô, tropinha. 50 mil. Porra. Dragon Great Claw deve ser uma armirada de... Uma armirada de força e fé, né? Não, é uma arma só de força. Que legal. Mas que dá dano de lighting, ó. Ela escala o lighting dela com força, provavelmente. Vapo. Significa que eu vou conseguir a arma que eu quero. Depois que eu upar. Ai. Eu vou upar um de fé, um de inteligência. Um de fé, um de inteligência. Até ter 17 de inteligência. É aquela lança lá? Não. Aquela lança do dragão? Você tá falando? Aquela de destreza, aquela lança. É uma freira que chama. Perde. O outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito. É imortal. Não. Isso. Eu queria... Nossa. Como eles tomam um pouco dano da minha massa. Eu queria a arma desses bichos aqui, porque parece bonitinha, pra fé. Mas não é a arma que eu pretendo usar, no final das contas. Como assim? Não é assim a música? O que é que eu canto mais Sandy? Mais Sandy? O amor é sempre igual. As folhas caem no quintal. Eu sou virgem. Só não cai... Ah, música dos bichos. Entendi. Desculpa. Ai, ai, ai. Quanto dano de sagrado. As folhas caem no meu pão. Só não cai o seu amor, porque você me cortou do seu vídeo, Ricardo. Obrigado. Eu não vou explorar a capital ainda, por mais que eu esteja meio que explorando a capital agora, nesse momento. Ele é um gargula, acho que ele não é muito sofrido não. É mais fácil descer por aqui. Ah! Ele é uma gargula, eu acho que ele é só uma gargula quebrada. Aqui tem um bicho, mas eu não quero lutar contra esse bicho. Ele vem voando, porque ele é muito chique. Moço, se você der um ataque de bundada aqui, você abre esse lugar? Aqui, dá um ataque de bundada aqui. Aqui, não, aqui. Dá um ataque que você pula e dá uma bundada, isso. Pelo visto, não. Mas continua dando um ataque de bundada aqui. 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 Obrigado, Darius Dunn, é muitos anos, eu queria saber abrir essa porra aqui, eu tenho certeza que tem um caminho para cá. Acho que o ataque eu tenho que é mais rápido e mais de fogo. Pois é, Pelux, e dentro do esgoto, se você olhar para cima, dá para ver um item também. Ah, entendi, Mizuni. Eita porra, oi amiga. De nada, meu último de nada. Obrigado, amiga. Ela foi embora, me abandonou, minha amiga. Saudades, amiga, quando a gente era amiga, amiga. Ah, eu devo conseguir upar, né? Com R$5.000 eu consigo. Último eu upei o fé, né? Agora eu upo... upo inteligência. Vamos lá. Deixa eu passar um comercialzinho, inclusive, que deu duas horas. Um, 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 um. Whee! Aí o bicho vai vir Meu amigo Calma Eu vou ter que achar um jeito de correr O bicho é muito fudido pra mim nesse momento Talvez se eu for por trás eu consiga dar um jeito neles Vamos ver Eu acho que não Porque o Dex já diminui o cast time Já das magias, né Aliás, tem um, sim Tem um que eu sei que escala com destreza Mas também escala com força Inteligência, escala com tudo Nossa, eu dou muito dano Nesses bichos, kkk Filho da puta Aaaaaaah Vamos lutar, ah O fogo do cara Não, não É um piercing, eu fiz um piercing no mamilo Meu mãe Da puta Hum, Linden Knight Gauntlet Interessante Tchau, tchau, tchau E aí Teve uma grande festa do bukake Só que as pessoas estavam com muita infecção na próstata no dia, Renato Aí ficou desse jeito Pois é Pois é, Samuel Bukake Não, nada disso Hum, interessante Se eu castar um dragão Vai, dragão Ai, ai, ai Me empurou, né Bem, agora você vai morrer envenenado Porque eu não vou nem chegar mais perto de você Cheguei perto, droga Eu não segui meu próprio conselho Olha que legal, a minha magia faz... Obrigado, impostor Você é um grande impostor Obrigado pelo seu 16 mais um meses Matheus, é... Você acabou de dar um spoiler, meu Deus De Diablo 2 Lembrando que eu só tô vindo aqui Porque eu quero pegar uma espada Uma espada, ó Porra, dei spoiler Uma arma irada que tem aqui Uma arma de fé Tá Ai... Eu queria a arma desses bichos Depois eu fico farmando eles pra pegar a arma Deles Impostor Sabe qual é que é, né É o... É a... Buzina da... Da linha amarela Boa, boa, boa Será que eu caio daqui sem morrer? Ah Aí Não, Matheus Que isso No game normal Eu vou chegar num lugar Meio especial agora, ok Você tá aqui No meio da capital Explorando Tchananã Aí você Ué Que legal Esta porta Aqui Uma porta qualquer Hum Esse lugar Me parece Familiar Não é mesmo? Loucura Terminou o jogo Sem vir pra cá Porra Impostor Uou Uhum Uhum Niarch Muito importante Quem diria que a round table O round Ficava no meio da capital É o mesmo arquiteto É o mesmo arquiteto Não é Tchananã Essa é a espada que eu quero usar Gente Solded Sword Obviamente ela vai demorar muito Para ficar no nível da minha massa Mas olha só, é uma espada Que só escala com fé Só dá dano holy Entendeu? É uma espada de palavras Que nem aquele outro lá Ela está escrito aí Finger but holy, exato Irado, né? Porra Deixa eu trazer para vocês Diálogo Mas é, muito legal Deixa eu botar minha massa Porque ela não entra nível zero ainda Então Chama argumento contundente Os NPCs me mandaram aqui Mãe, eu só tenho seis anos Olha só Que importante Seed Bad Curse Esse item está ligado a um dos finais do jogo Seed Bad Curse Exato Tipo Bloodborne Você ganha insight Tem um bicho, né? Tem um bicho? Não tem um bicho aqui? Não Não tem, né? Eu estou maluco Ou tem um bicho? Ai, que medo Ai Um bicho É claro que no cu, né Batman? Two Finger Sprayer Book Hum Interessante Ai Loco Two Finger Sprayer Valeu as tentativas Claro que valeu Assim, essa mesa recém-posta Faz muito tempo que botaram a mesa Você não sabe Aqui, ó Muito tempo O fogo aqui não apagou Por quê? O tempo é convoluto Pelo amor de Deus Tá toda arrumadinha O tempo é convoluto Para Pô, Nicolas Parabéns Pera Uva Maçã Salada mista Diz o que você quer Sem eu dar nenhuma pista Pera das mãos Uva Dá um abraço Maçã Beijo no rosto E salada mista Um beijinho No meio Da boca Da boca Beija Beija Obrigado Obrigado Esse foi o meu sarau Ok? Tô aqui todos os dias Fazendo os mais belos poemas Para vocês Então, panda Eu acho que não Eu acho que aqui É no presente Eu acho que essa round table Aqui Ela tá deslocada do tempo Então, amigo Você vai me ensinar tudo Vai me ensinar A ajuda do Lord Vai me ensinar Lord's Hill Hum Ah, exagerei Obrigado Pronto Massively heals HP for self Nearby allies Então é o que eu vou Acabar usando No final das contas Será que é bonita? Vamos ver lá embaixo Eu tava segurando, tá? Imagina, não é tão devagar assim não Tá vendo? Ela é rapidinha Porra, mas gasta um MP aqui Meu Deus do céu É a moça dança É a moça dança Dori me A menor A menor A menor Dori me Porra, que eu fico tão confuso? Faça isso, Thiago Faça isso, Thiago Eu acho que... Eu preciso fazer melhor do que isso Isso nunca vai matar um deus Eu posso fazer melhor do que isso Ele precisa matar um deus No meu Deus do céu Moço, eu vou matar um deus pra você Relaxa Não me pague mais Só se levanta, hero Vamos lá Ok Quanto que tá... Nossa, acho que ela ficou boa, hein? Não, não ficou tão boa não Não, pode ficar melhor, de fato Eu preciso de um Sombra Smithstone 6, amigo Onde eu consigo um Sombra Smithstone 6? Porque eu tenho Sombra Smithstone... Ah, eu não tenho nem 7 Mas eu tenho 8 e 9 já Ah, uma coisa que eu quero fazer também Antes de encerrar essa live Antes de qualquer coisa Ah, uma coisa que eu tenho Amiga, você é linda, perfeita Agora, ó Será que esse Mad Pumpkin não é interessante? Eu queria ver um vídeo, talvez Sobre os... Os fantasmas Não dá pra upar o fantasma da menina lá? Ah, é esse daqui Tipo, será que é interessante upar o fantasma dela? Ou o fantasma do Headless? Não, ainda não, Ragnar Ainda não Olha que bonitinho o cutsy Vou usar pra ver como é que é Isso é uma gracinha Jojo Acho que não é isso, não é Jojo Sim, Mr. Lgranger Você consegue É importantíssimo você upar as ashes Né? Se você tá usando elas no jogo É, eu sei Eu cantei a música errada Desculpa 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 Perdoa Eu vou te matar Quint, esse moço aqui Esse é o Dung Eater Ó, esse sol aqui no meio do peito A descrição da armadura dele Ele é muito O Soler Desse jogo Ele é o Soler Tipo Completamente Assassino maníaco E Sabe? O Soler que perdeu todas as esperanças E tudo mais Se você ver a descrição da armadura dele Lembra muito que ele é o Soler Sabe? Tipo Eu queria muito bater nele aqui O Soler do Esgoto Que não tem Sol Exato Tá O que que eu quero fazer? Antes Antes que eu me perca aqui de novo Pera Eu quero achar Alguma Ash of War Alguma Ash of War de raio É isso que eu quero fazer Porque eu vou Já que a minha arma já tá dando sagrado Eu vou deixar a minha massa de raio Compreendem? Mas eu preciso lembrar Onde que tem Uma Ash of War de raio Hum Aqui? Vamos ver Se ela Se essa daqui é boa A escala A escala A escala com Dex Mas eu posso botar pra qualquer coisa Escala com fé agora Não, mas essa dos bode tá longe Ah, tá uma bonfire ali perto Se eu dar o último hit com a minha espada Será que eles morrem de vez? Será o último hit com a Com a espada Chum Sagrada Não, não, não Calma Deixar ele fazer Deixar ele voltar Não Não É lerda Mas é irada Então, mas essa arma aqui Não pode encantar Por exemplo Mas esse ataque é indefensável Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Perce Ah 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 Yay Lightning Slash Ai Que dor amigo Ah Ah Meu Deus Quanto gigante ali no fundo É dragão aquilo ali Tem que matar todos eles Nossa Caralho Caralho Ah Pronto Dragões obviamente Praise Ah Ah Não sei Tendo Monfire Olá Meruem Quanto será que sobe de dano a minha espada Hum Hum Se eu botar ela Se eu botar esse outro talismã aqui Talismã aqui Talismã aqui Vai para 318 Desenvolvido Desenvolvido É o sol que chama essa luz É o sol que chama essa luz Vamos sentar naquela Vampire Vamos ver se eu consigo botar raio nessa minha coisa aqui Eu acho que o Iji vende até mais 6 né Talvez eu vá lá mesmo Renato Vamos ver esse daí Tá Vamos ver se Flash não dá não né Não corta Então tá É O Ash of War Aqui Lightning Slash O que que ele faz Ah ele vai escalar com Então Mas eu posso botar para ele escalar Ele lá Ah Hum Mas ele fica role Ele não vai ficar Ah É verdade Lightning nesse jogo é só Destreza Puta que pariu não Eu tenho que botar Eu posso até botar Esse daqui Ele vende até mais 4 então já não dá mais né Mas vamos fazer Quero pelo menos pegar o mapa daqui Não gosto de deixar meio da região assim sem mapa Tempo Tel Atua Tempo 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 A Nota Tempo Estamos Ah, esses caras devem ter bastante defesa a raio. O cavalo já pôs carne de cavalo. Figo de cavalo. Golden Seed. Quanto que eu tenho agora? Preciso de 4. Tenho 3. Olha o meu amigo aqui. Oi, amigo! Amigo, você vai encontrar o Golden Mask? Tem que encontrar ele, amigo. Ele é o nosso tutor agora, para o final do jogo. Ah, olha o que maravilhoso. Para encontrar uma familiar. Eu estou fazendo um aprendizado de minha própria, desde então. E vou, felizmente, passará-lo. Ah, é! Ele vem de... Agora ele vem de... Outra... Vem de esse daqui. Vem de Great Hill, que é pior do que o que eu peguei, mas... Mas eu tenho que comprar tudo. Quanto que precisa? 9.000? Ainda não, impostor! Pronto. Eu já achei ele. Eu te mostro, se você quiser. É verdade, você não sabe de nada. Arma para build Faith Dex? Ah, não! Tem um monte de arma Faith Dex. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui comigo, que eu lembro assim, sabe? Poru, 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 poru. Tem a... Aquela foice, que ela está bem no começo do jogo. Essa daqui, ó. Ela é Faith Dex. Tem uma lança. Está no começo do jogo também. Eu não sei se eu peguei ela. Ah, essa daqui, ó. Ela é Faith Dex. É para... É para... Copy. PVP. Entendeu? Desculpa, anda. Você mata a pessoa e manda um... Hello. Só isso. Olha que você pode pegar, tipo... Uma flail, assim, tipo essa daqui. Que ela é mais de destreza. E aí pegar e tacar ela com... Pode tacar fé nela também. Só mudar o... A Ash of War. Mas o que eu lembro do pelo menos que vai estar mais no começo do jogo é essas duas. Aquela lança e aquela foice. Elas são naturalmente de destreza e fé. Tá. Eu não quero explorar por aqui ainda. Eu só queria um mapa. Muitíssimo obrigado. Eu vou explorar para cá. Mas antes eu vou fazer xixi. Já volto. É, pois é, Thiago. Não. Das armas que têm skills únicas não tem como mudar a afinidade. Vocês acham... É... Vocês acham... Que eu deveria fazer a quest da Rani também? É Rani não é o nome da personagem. Eu acho que essa daqui vai acabar escalando o A também, em fé. Coded Sword. Ah, olha, eu vim para o lugar errado. É bom que eu já faço umas coisas aqui já. Mas é porque ela é meio... É... É uma quest que meio que vai contra o que a minha personagem acredita, eu acho. Ô moço, o que é isso? Você é o barão da pisadinha ou filha da puta? É... Ele é... Ah... É, faria sentido, né, ela fazer o final do Gold Master. Eu acho. É, dá para dar uma enganada nele, na verdade. Então... Eu acho que eles não eram assim mesmo não, viu, impostor? Eu acho que eles tinham uma cara, um rosto no lugar da barriga. Todos eles. Tão menos é o que eu acho. Tão menos é o que eu acho. Nossa, deixa eu... Mas aí ela pode, aí ela pode impostor. Tá, as magias, ela pode. Tá, as magias, ela pode. a minha teoria é por causa desse gigante. É, pois é A magia é minha E eu não sou herege Logo, tá tudo bem O quê? Quando que eu falei isso? Meu Deus do céu, que vergonha Nossa, eu só falo besteira Reclame mesmo, perpétuo Vocês nunca mais queriam que eu era um coach Qual é o último coach, por exemplo? Deve ser do ano passado o último coach Nem deve ter coach desse ano Aí, ó Já faz mais de um mês, já, o coach Hum, vamos lá Esse Night Sky and Season Não tem nada, né? É, força do hábito Não tem nada aqui nesse lugar É meio que inútil É, não, tem um amuleto lá Ah, tem um Crossbow Knight Mas ele não dropa nada Tem um amuleto? Qual o amuleto? Que tem, Hansa? Não O que aumenta a resiste de todos os status Tá no Tá no Crumbling Lands Não dropa, mas tem um item escondido lá Aqui é o mais importante Esse Press Pitch of Anticipation Tem um amuleto Diga, Picasso Abri o mapa Bem, vamos aqui primeiro Ah, claro Uma raiz colorida Uma raiz colorida Ah, porque eu até disse que aquele bicho não dropa nada Dropa nada Ah, tchau Ah, tchau Ah, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bichato da porra. Será que o meu negócio de roll dá um dano nele? Dá um dano melhor do que eu imaginava Ah, ok Essa espada que ele drop é muito legal Eu não sei como ela fica no final da vida Se ela é uma espada só de destreza Mas como ela tem a Unique Skill Não dá pra você mudar o atributo dela Mas é uma espada muito bacana E ela é bem única E esse escudo dele é bonito também Essa daqui, Felipe? Acabei de pegar na live É lá no meio da capital Sim, ela já é dupla É bem legal Agora aqui ela tem um negócio mó bonito nela Quando você... Que o especial dela, né? A Weapon Art É você upar a espada com um sagrado E aí... Depois que você faz esse ataque pesado dela O ataque... O R2 vira outro ataque É mó legal Uou, Stormhawk King Ninguém sabe pra que serve isso Porque você dá ela pra menina E depois não sabe mais o que fazer Agora esse bichinho é legal Ela agora precisa sentir a terra, Tião Ela não tá descalça Eu tô com... Uma armadura irada no pé, ó Tá vendo? Fã-Service, é? Tudo pelos meus fãs Um beijo pra todos meus fãs É... Um sub, Hansa O pé aqui do pezinho Pois é, amiga Seu pai é um filho da puta O escudo de água viva Nesse personagem não peguei, não Talvez eu... Eu não vou ter força suficiente Pra usar ele de qualquer maneira Peque Ah, filha Já pensou, já O suficiente Chega Pensar Que pensar Tem que ficar pensando, não Então, vamos lá Pra onde que eu vou, gente, então? Crumbling Lanes? Ou pro Nightless Seaseless Sky of Doom? Hein? Eu acho que o outro Dá um amuleto Mais legal O do Crumbling Lanes Vou pelar primeiro Não é aqui, né? Obviamente É porque Endurance Você bota Se você vai usar coisa pesada Pô, não, 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 não Eu uso uma No meu outro personagem Que é um personagem de quality Eu uso um machado Super pesado E quando ele bate Gasta estâmina Pra caralho Se eu não tivesse 40 de Endurance Eu não conseguiria dar mais de 2 ataques seguidos Com ele, entendeu? Então Endurance é pra Quando você usa uma arma Que gasta muito Endurance Consigo, consigo sim Tchau, pegar a terceira Eu só tenho preguiça Pois é, escudo também Pra tancar Ah, tipo Estâmina demais Não existe, né? Mas é aquilo lá Tem que ficar Precisa atenção no cap Da estâmina Que acho que não vale muito a pena Botar mais do que aquilo 80 de força Será que eu consigo matar Esse bicho daqui? Será que o meu Dragon Breath Cai lá embaixo? Ele caiu Coitado Sim, pra usar a armadura pesada Gente, aqui é muito aquela cidade do dragão Do Dark Souls 2, sabe? Esse jogo é muito Dark Souls 2 Só que feito direito Amigo, lembra quando eu falei que você ia morrer de hot? Eu tava brincando Não precisa morrer de hot não Pode vir aqui pra casa Deixa eu te matar assim Tem uma no Miniscap também Usando Milagre Herége Não é Herége não Moço morreu? Não, cadê o moço? Ah, tá ali Ah, morreu Poxa vida, moço Ai, ai, ai É estranho eles te darem esse Essa visãozinha de Farum Azula Farum Azula Faran Azula É tipo o Endgame do Endgame Essa porra aqui Faran Azula A Dominion Cap é muito boa Perdrake Talisman Uou É o Perdrake Talisman É um talisman interessante Pra quando você não sabe do que você quer se defender Aí ele defende Magic, Fire, Lightning e Holy Ah, sim, Thiago É, de fato, né Porque ele tira o dano de um monte de coisa Tá Deixa eu vir aqui de novo Vou pegar uns negócios que tem aqui Vou subir aqui E eu vou fazer essa mão Ih, não dá mais tempo É Não dá mais tempo Eu tenho que sair Ah, gente Que pena Agora ele vai me namorar Dá licença Eu vou te namorar, bebê? Eu já te namoro, seu povo Eu já te namoro Eu já te namoro Não, já tomei banho Amor Nossa, meu namorado Me odeia Aham Não viu Amor Chamou de fedido, né, Victor? Foda Um banho por dia Só que eu tomei banho Faz tipo umas 3 horas atrás, gente Eu tomei banho antes da live Lembra Lembra que eu entrei na live Com o cabelo molhado De toalha Não, hein Eu tomei banho Faz 3 horas Vem É Vou me despedir aqui Eu tenho que Você jogou e gamer é fedido Verdade É Deixa eu achar alguém Pra dar a raid É, pois é Foda Me deixou galudão Cabelo molhado É código pra pós-coito Essa coisa de hétero Né, Bernardo O Nautilus Mas o Ricardo me odeia Não sei se eu deveria dar raid pro Nautilus Tem o Gable também Não sei Não sei Mas ele tá jogando bastante Ah, ele já zerou The Ring live Acho o Gable Tá fazendo react Eu vou dar raid no Gable Ele é legal O amor É Acho que quem fala no Gable fala que o Abys e o Rafa me mandaram um abraço Isso O Ricardo te deu Elden Ring pra um Rafa Como assim te deu Elden Ring pra um Rafa? Que? 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 É... Mesmo papo Mesmo papo Ora Kelete Kelete Um Rafa ganhou um sorteio pra pegar Um Rafa Poxa vida É... Pessoas Sejam educadas Sejam legais Sejam bacanas É... Fala que a gente mandou um beijo Isso Fala que a gente mandou um beijo E... E é isso E fala pra ele jogar alguma... Não fala pra ele jogar alguma coisa não Claro Ai gato Só vim Só vim Beijo pra todo mundo Beijo Ah é Beijo Tchau Parece que eu sou baixo Que ódio Eu sou muito mais alto que você Ai amor Só porque você tem 1,50m É verdade É isso aí que eu tenho Beijo Tchau E o beijo do Vodja E o beijo do Vodja